A coleta para o exame Papa Nicolau acontece nessa quarta-feira e é sobre isso que eu vou conversar com a Gelsa, que é a enfermeira responsável pelo combate a esse câncer que mata muita gente. Por isso é importante que toda mulher realize esse exame, Gelsa. Sim, nós estaremos dando continuidade ao programa de prevenção ao câncer do colo do útero. Então estaremos mais uma vez de plantão em todas as unidades de saúde, todas as UBS e PSFs do município para a coleta do Papa Nicolau. Vai ser no dia 29, quarta-feira, das 18h às 21h. É um exame, estaremos utilizando a base líquida, portanto este exame não tem nenhuma restrição. Então, mesmo a mulher que estiver menstruada, ela poderá estar colhendo o exame. Agora é importante que esse exame seja feito, porque é uma doença que recomenda muitas mulheres, né Gelsa? Sim, a recomendação do Ministério da Saúde é que o exame seja realizado anualmente. Toda mulher, a partir do início da atividade sexual, ela deve estar realizando o exame todos os anos. Agora o horário também é bem específico, né? Mesmo a mulher que trabalhe, ela terá a oportunidade de fazer esse exame. Sim, é por isso que nós resolvemos começar as campanhas neste horário específico, justamente para atender as mulheres que trabalham, né? Aquelas que trabalham no comércio, na roça, enfim, que veem o trabalho como um empecilho para estar realizando este exame. Há alguma documentação necessária que a mulher precisa apresentar para a coleta, para o exame? Sim, a mulher deve trazer o cartão SUS, o RG, né? Um comprovante de endereço se ela não tiver ficha na unidade onde ela for coletar o exame. Obrigado. Obrigado.